Legislação Penal Abuso de Autoridade Lei 13.869 de 2019 Estudante Estuda 2020 Questão Inédita De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que a Lei 13.869 de 2019 define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público sempre servidor público que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. E tem errado disposições gerais Lei 13.869 de 2019, art. 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Estudante Estuda 2020 Questão Inédita De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar o trem ou beneficiar a si mesmo, mas nunca terceiro ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. E tem errado Lei 13.869 de 2019, art. 1º, parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar o trem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Estudante Estuda 2020 Questão Inédita De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. E tem correto Lei 13.869 de 2019, art. 1º, parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais. Acesse a descrição deste vídeo para baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação. Nele você encontrará 100 questões em PDF com áudios e acesso aos vídeos. Avance rumo a sua aprovação.